E aí gente, mais uma resenha de um livro que me chamou a atenção pela capa, pela história também, mas pela capa, que é o Hell House, de Richard Matheson, trazido novamente pela Dark Side. Esse livro já tinha em outra edição, só que era tão pouco agora que é difícil de achar. O que tem é muito caro. Aí a Dark Side fez mais uma edição, bem bonita até, lindérima, da coleção Dark Home. E eu tenho outra, que é do Elementais. Mas enfim, Richard Matheson é o mesmo autor do Eu Sou a Lenda, que eu nem sabia que tinha livro, mas tem, só vi o filme do Will Smith. E do que é a história? É só uma história de Casa Malsombrada. É sobre um milionário que tá morrendo e quer saber se tem vida após a morte. Aí ele conhece um lugar que esse negócio de vida após a morte só não foi refutada ali, que é a Mansão Belasco, carinhosamente chamada de Casa do Inferno, Hell House em inglês. E quem vai nessa expedição é um parapsicólogo e sua esposa, uma médium e outro médium que sobreviveu à última expedição. Foi o único. E eles têm que sobreviver uma semana pra provar se tem, se existe um lugar depois da morte ou não. E quem descobrir ganha o dinheiro. Essa história é muito parecida com uma, um da Sheila Jackson bem famoso, que é A Assombração da Casa da Colina. Tem até a série na Netflix. E, inclusive, esse livro também tem um filme, que é o... A Casa da Noite Eterna. Um filme bem antigo que eu não consegui assistir. Enfim, o do... Da Sheila Jackson é da bem parecida. Até o nome, Hill House, em inglês, né? Hill House, bem parecido. E o que muda é, enquanto o da Sheila Jackson é mais psicológico, tipo... Ah, será que a casa é mal-assombrada mesmo? Será que não é a doideira da protagonista? Aqui em Hill House, não. Tá bem na cara que a casa é assombrada, o capitão mora lá dentro. E o vilão, que é o Belasco, o dono dessa mansão, ele... Aqui, ele é bem malvado. A história dele é maligna. O que torna o lugar maligno também é pra ele ter fama de mal mesmo. E tem muitas partes aqui que é meio pesado de ler, meio desagradável. Tem violência sexual também. E a assassina da igreja foi descompatável pra mim também. O livro é dividido em capítulos. Então, muita coisa acontece nesses capítulos. Ai, droga, não é... Quis dizer horas. O livro é... Os capítulos são horas. Ou seja, muita coisa acontece nessas horas. Vemos um embate entre a filosofia... Não, filosofia não. Entre a religião e a ciência, personificados no parapsicólogo e na médium. Que sempre ficam discutindo entre si. E os dois tomando seus próprios métodos para ver quem tá certo. Enquanto os outros dois, a esposa e o sobrevivente, só ficam olhando ali. Por muita coisa acontecer, tipo, muita manifestação sobrenatural acontecer, você pode até ficar um pouco acomodado com os acontecimentos. Mas não deixa de ficar meio arrepiado, assustado com umas cenas nessa parte. Principalmente se você tá além de noite. Eu lia muito à tarde, mas de noite causava um certo medo. A casa também é assustadora. Quando eles chegam lá, tá tudo enevoado, a casa é trancada, não tem janelas. Quando eles chegam lá, a porta... Eles tentaram abrir a porta, não conseguiu de primeira. Aí abriu pela segunda vez, abriu normal. E as pessoas que colocam naquela casa, não ficam de noite. Bem parecido com o do Hill House, da Shirley Jackson. E... É, a gente só quer saber quem vai morrer nesse livro, porque pelo... Como uma das coisas. E... Também só tem um mistério se o Belasco tá vivo, porque não foi achado o corpo dele. Então, ele pode estar em qualquer lugar, ou pode estar morto. Mas é isso. O livro é muito bom. É, a leitura é bem fluida. Eu peguei viciado nisso aqui. Gostaria boa. Tem até uma parte aqui, que a Dark Side dividiu, que é uma explicação da... Da profissão do parapsicólogo. Sobre a parapsicologia. Que é interessante saber também. Sobre os métodos dele, e suas contradições aqui. E... É assustadora. A capa me lembra muito, essa casa aqui, me lembra a casa de Amityville. Daquele filme do caso que aconteceu de verdade. Que eu acho bem estranho. Mas é isso. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, dê o like, por favor, e compartilhem. Porque é bom, né? Tem gente pra ver esse vídeo, pra saber se... Se esse livro é bom mesmo. É isso. Obrigado. Bom... 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 Bom...